Fala rapaziada, meu nome é Alexander, fiz o curso Loucos por Dryol, online, tá aí o resultado de um trabalhinho nosso, mais um trabalhinho nosso, um tetinho, sanca aberta com ilha. Só quem fez os cursos sabe, Gessinho Dryol, no Hzinho, pra ficar barato, aqui fora na varanda, no padrão, valeu professor, muito obrigado, rapaziada, faz o cursinho que vale a pena, Loucos por Dryol. Aí, mestre, graças ao senhor, hein?